Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa, a Ana vai fazer dormir o bicho Opa, lê, lê Foi isso, foi isso, foi isso Não Nossa, o que foi isso? O cara, os negros tomaram o fake do macaco Dentro do invertido do fake do rolê ali Então, você não tem lá Mano Ah, mano, por que eu vou junto com ele? Mano Artante não tem vida e ele tava pulando Ah, Artante Tá deixando Swap com 10% Não, não é Não é Pode ir Obrigado Obrigado Não é meu pai de verdade Os caras que falam uns caminhos esquisitos Temos dois no bot É, tem uma nega aqui Ela dá slip, o bicho puxa e ele joga Pau É o combo Cara, olha aquele top ali Olha esse top aqui, cara O cara curou Fuck O cara, eles vão pegar nível 4 antes, tá? Fica de dica aí Uh 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 Cara, o Artanis Esse Artanis tá com menos vida que o normal Nossa Pegou todo mundo aqui, ó Nossa, e o counter combo? Nossa Ai, minha cabeça Nossa Cala a boca O que foi? Oh, o que foi isso? Para O que foi isso? Para, para Parei, parei Ai, 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 ai Post, 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 post Uh Vai para a base, tio X-Breakers Vai para a base, tio Basei Basei É, eu tô no Mano, pior que eu tô na fog aqui, tá vendo? Ó Ninguém tá me vendo aqui Haha Opa, ela errou Ela errou o combo sozinha, mano Socorro Ah, não, 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 não Nossa Foi, 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 foi Não Ele não tem, ele não tem Porque o cooldown é maior O cooldown é maior do que o Vai para a base, tio Puta, foi Não, não, não Sai, sai, sai Agora sai, agora sai, agora sai Agora sai, agora sai Agora sai Nós temos tempo Espere Wait, não, não, não vai Não vai, 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 não vai Agora vai Oxi Maria Eu e o Keltuzinho tamo em casa aqui, velho. Nossa, Keltz, Keltz, Keltz. Keltz, Keltz, Keltz. Que que é isso? Peguei, 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 peguei. É nóis, é nóis, é nóis. Ah, não, o nego foi pra dentro. Não, 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 deixa eu ver. Não, 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 não. Não, 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 não. É, eu vi. Nossa, esse combo, esse combo. Nossa. Não, sai, sai, sai. Você falou, 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 meu life tá uma bosta. Meu life está na mierda, né? Una mierda. Una mierda. Ah, ela me dá sleep, mano. Pode crer. Eu não vou poder... Calma. Cancela a minha coisa, cancela a minha coisa e semi-cancela a minha coisa. Cara, eu já tive essa treta hoje com um cara... Mesma coisa que você, cara. Mesma coisa, Regar. Mesma coisa. Nada mudou. Quer dizer, o mapa mudou. Porque era Warhead. Mas... Cadam, você viu que no vídeo da Morales não saiu as marcações? Sim, eu... Sim, eu falei aqui, não. Mas tem, desculpa. Acho que você não viu. Sim, eu vi. Eu vi. Então, eu fui conferir. No vídeo, saiu, entendeu? Então, provavelmente foi uma coisa que quando mandou pro YouTube. Eu realmente gostaria de saber o quê. Eu nunca vi... Ai, vai morrer o brechinho. Não. Essa eu realmente não entendi. Não tendi. Opa. 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 Ah, ele pegou o grito. Ok. 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 Oxi, mano. Se eu pegar... Não. Não. Pega o mercenário. Pega o mercenário. Pega o mercenário, cara. Isso. Cara, eu até... Eu até deslizaria ali, mas... Puta, agora que eu vi... Ai, não, 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 não. Easy. Estou bem perto. Hum Ai mano Não, não to ai não, fica de boa Fica de boa Ah, eu já queria te matar não Não Minha cabeça Nossa Entra, entra, entra no robô Entra no robô Entra no robô Ah ta Ele já tem, ele já tem Você vai ser jogado pra dentro Mano Quantas pessoas precisam jogar contra o Quanto o O garrocha pra parar de fazer isso Ai Será que algum dia eles vão aprender? O diabo demorou, mas aprenderam Sai Tá bom, tá bom, tá bom Só sai, só sai, só sai, só sai Só sai, não tem porque Mano, eles estão embaixo de você Literalmente Embaixo de você Gente, alô Não Volta lá agora Não, tá bom Ah não Não Tomou Tomou, tomou Infelizmente você tomou É, tomou Não, não vai teletransportar nada Fica de boa Fica de boa ai Nossa Mandou benzaço Caceta Nossa senhora Não Vocês vão Ok Olha o Artanis Aqui, 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 aqui Pega isso aqui, pega isso aqui Roba, 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 roba Roba, 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 roba Rouba, rouba Rouba, rouba, rouba Isso Peguei, peguei, peguei Meu, 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 meu Meu, meu, meu Nossa Nossa, que monstro Nossa Esse aqui é o Tuzad É bem melhor que o... Ih, errou Mas tudo bem, daqui a 15 segundos tem um time de novo Vamos fazer isso aqui, cara Não, 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 não Não, vamos fazer isso aqui Não, 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 não Deixa eu desligar Aqui, aqui, aqui Pede a minha ideia, pede a minha ideia Vamos pegar Isso aqui Que daí eu posso entrar no meio dos caras e foda-se Nossa Aqui Aqui, 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 aqui Vamos pegar o suporte camp Vamos pegar o suporte camp Ou o cara Pode ser, pode ser, pode ser o cara Mas ele já vai correr Foda-se, agora já foi Você não tá aqui, não Se eu estivesse ali, eu ia falar What? What? Nossa senhora Velho, tá Tá Tenso Aquele Olha o canhãozinho andando ali Ai, velho do céu Não, o Keltuzad é realmente bom Nossa, o Keltuzad tá Mano, pensa no meio que tá carregando Não importa o dano que ele tá Ele morreu zero vezes E regaçou Esse bicho Tá de parabéns, viu Entra aí, Artanis Aqui, vai Artanis, chega aí Chega aí Não, não entra você, não Não, não, não Ah, não, cara Você devia tá regaçando os bichos ali Mas tá bom Nossa Cabeça 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 Cabeça... 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 Ai, não Sai Não, quer outro zade? Não Quer outro zade? Nossa, vem, continua, continua Nossa, se esses caras continuarem Não, se esses negros continuarem Nossa, não, não, não faz isso Nossa, aqui, 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 aqui Vai, 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 faz, por favor Faz, 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 faz Ah, onde eu completar a questinha ali? Ah, é só terminar É só, é só, vai, é só acabar Acabou, acabou, acabou Não, chega, não tem Acabou, acabou Não, chega, não tem Mano, acabou Chega Eu falei, velho Os negros tem que confiar Se não confia, acabou Eu falei, eu não falei Que ia falar, ô Um, dois, três e Acabou Foi avisado antes Não foi avisado antes Eu não gosto de falar nada Nossa senhora Nossa senhora Que que é o Tuzad É esse? Nossa senhora Para Oh Uma salva de palmas Pro menino ali Nossa senhora Meu Deus do céu Que que é isso? Eu só estonei todo mundo Ele só fez em plau, 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 plau Nossa senhora Viu O eduardíssimo O eduardíssimo O eduardíssimo Continuando Tió as minhas